Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio tem um novo centroavante, hein? E tá encaminhando mais um reforço, um meia bem interessante do Galo. Tem um time reforçado pra sábado contra o Caxias e todas as novidades do Tricolor, porque vão chegar mais reforços ainda. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos lá, o Grêmio contratou, sim, não foi hoje, nem ontem, foi anteontem, mas só pra trazer a informação aqui pra vocês, o André Henrique, centroavante de 21 anos, de 1,89m de altura, do Ercílio Luz, destaque no Campeonato Catarinense com 4 gols em 14 jogos. Números até modestos, mas segundo informações, ele foi muito participativo e muito importante na campanha do Ercílio Luz, que chegou até a semifinal e acabou eliminado pro Criciúma, isso do Campeonato Catarinense. Já havia passado por Marcílio Dias, América Mineiro, Capivariano, ele é muito jovem ainda, é baiano, foi formado no Capivariano, enfim, e rodou por essas equipes até chegar no futebol catarinense e se destacar e ser contratado pelo Grêmio empréstimo de uma temporada com opção de compra. André Henrique, aí você vai me perguntar, pô, mas o André Henrique vai ser o substituto de Luizito Soares? Bom, vamos lá. Numericamente, o Grêmio precisava de um jogador, porque o Diego Souza, que a direção entendeu que ele seria um reserva pro Luizito, ele teve duas temporadas ótimas no Grêmio, ótimas mesmo, ele fez 70 gols em dois anos, é impressionante. O Diego realmente colaborou e fez a parte dele, mas ele chegou num estágio da carreira em que o físico não colabora mais e ele ainda teve uma lesão agora no joelho, provavelmente vai interromper, antecipar a sua aposentadoria, seu contrato iria só até a metade do ano, podendo renovar até o fim da temporada, enfim, mas acho muito difícil, porque o Diego já não estava mais conseguindo jogar. Então o Grêmio precisava de um reserva pro Soares. Será que é o André Henrique? Não sei. O que eu posso dizer? Dos lances que eu vi, das informações que colhi, ele é um jogador que joga em mais de uma função do ataque, ele pode fazer de lado, mas ele não é necessariamente um extrema, não é necessariamente não, ele não é um extrema, não é um velocista, ele pode fazer a função de um segundo atacante ou jogar como a referência, mas na referência mesmo ele é um jogador móvel, apesar da altura que ele tem, porque ele é muito esguio, tem bom jogo aéreo, mas tem um giro rápido, consegue finalizações e tudo mais, e é um jogador, uma aposta que o Grêmio vai, obviamente, ter ali pra reforçar o seu elenco. Agora são essas contratações que virão, até o dia 20 de abril, quando a CBF estendeu o prazo da janela, ela permite contratações no mercado interno, então o Grêmio vai ver jogadores que se destacaram nos estaduais e vai buscar pra reforçar o elenco, porque o time titular ele tá basicamente montado, a questão é quando você não tem o seu titular. Agora, segundo o meu irmão João Batista Filho, meu amigo que tem um canal maravilhoso aqui no YouTube também, ele trouxe a informação de que o Grêmio vai buscar um outro atacante, um outro centroavante, inclusive, pra ser uma espécie de um, aí sim, um reserva do Luizito Soares, mas não tão jovem. Então, o André Henrique é uma aposta e tudo mais, e pode ser que ele dê super certo, mas o Grêmio entende que daqui a pouco, se um jogo decisivo não puder contar com o Luizito Soares, não é o André Henrique que vai receber essa carga nas costas, não é o que o Grêmio pretende, o Grêmio pretende ter um reserva um pouco mais próximo do Luizito Soares, em idade, em experiência, em qualidade e tudo mais, é claro que você não vai trazer um jogador, sei lá, você dá um exemplo aí, você não vai trazer um Pedro Raul, que até, enfim, já recém foi pro Vasco, mas é só pra dar um exemplo, assim, não é um cara assim, badalado e tudo mais, não, você vai trazer um jogador de um nível intermediário, mas o Grêmio está no mercado pra anunciar mais reforços até o dia 20 de abril e reforçar o elenco, porque percebeu, inclusive nessa reta final de Campeonato Gaúcho, que se você tem dois, três machucados ali e calhar de ser pro mesmo setor, pronto, você não tem time pra botar em campo, e aí sofreu contra o Ipiranga, sofreu contra o Caxias, imaginem pro restante da temporada. E é por isso que o Grêmio está anunciando outro jogador, Natan, Natan, meia do galo, ex-fluminense, passou pelo Chelsea, inclusive, da Inglaterra, jogador muito bom, 27 anos, sou muito fã desse jogador, acho que ele tem uma boa capacidade técnica, boa organização de meio campo, pode jogar em várias funções, acho que ele pode ser segundo homem, pode ser terceiro aberto pelo lado direito. Dentro desse modelo de um 4-2-3-1 que o Grêmio atua, com dois volantes ali e três meias, ele pode fazer qualquer uma das funções dos meias, ele pode ser um reserva pro Cristaldo, pro Vina ou pro Bitelo, e pode ser até pro Carbajo, que atua hoje como segundo, com o Vijaçante aí como primeiro, ou se o Carbajo for o primeiro, o Pepe o segundo, ele pode ser um substituto do Pepe também, então um jogador que, assim, na minha visão, pode preencher qualquer uma das funções do meio campo, e o Grêmio hoje tem muitas funções do meio campo, o Grêmio é recheado de meio campistas, dentro do modelo de jogo adotado pelo Renato, então acho que vai cair como uma luva o Natan. Mas o que que tá pegando? Por que que o Grêmio não anunciou ainda o Natan? Houve até um zunzunzun de que ele não queria ir pro Grêmio e tal, não tem nada disso, pelo menos até onde a gente sabe, tá? O que chegou é que ele não queria ficar no Fluminense, ele queria voltar para o Galo, onde ele voltou realmente, ele tava emprestado pro Fluminense, ele voltou pro Atlético Mineiro e ele queria disputar posição, ele queria realmente jogar no Atlético Mineiro. Só que o Eduardo Cudê não conta com ele, simplesmente não está nos planos, não sei, não gostou, tá pensando no outro modelo de jogo, entende que pro modelo de jogo dele não cabe o Natan, enfim, comunicou à diretoria que não conta com ele, e por isso até liberou de acordo com o interesse de outros clubes. E o Grêmio chegou forte pra contratar o Natan. Só que aí o Natan pediu três anos de contrato, o Natan, que eu digo ele e o seu staff. O Grêmio inicialmente ofereceu dois e eles estão negociando. O salário já tá basicamente acertado e tudo mais, quem cuida da carreira dele é o pai dele. O Paulo Kalef, que é o diretor de futebol, o vice de futebol, já foi inclusive conversar com o pai dele pra acertar isso. E segundo o João Batista também, né? Tô pegando tuas informações aí, JB. O Natan deve chegar nessa quinta-feira a Porto Alegre, deve assistir o jogo do Grêmio contra o Caxias na arena e tudo mais, e aí depois de exame médico deve assinar contrato. Então tá encaminhado e olha, fiquei muito feliz. Acho que é um baita nome pra reforçar o elenco, pode até brigar por titularidade e dentro de uma temporada longa, né? Você ter um jogador assim, eu acho que ele vira um décimo segundo, né? Pode jogar um jogo, pode daqui a pouco substituir eventualmente um atleta. Já deu pra perceber que a gente precisa de elenco, né? O PP daqui a pouco machuca, o Cristaldo machuca, você não tem um jogador pra repor ali, agora você tem. Bom, acho que era isso, né? Ah, e falar do time pro Caxias, né? Pro time contra, pro time do jogo, contra o Caxias no sábado, que vai ganhar reforços e ainda tem a dúvida do Kahneman. O Kahneman tem um desconforto muscular, não apareceu treinando com os jogadores ainda, tem treinos fechados até o final da semana. A gente não sabe exatamente qual a condição do Kahneman, que é estranho, né? Porque ele foi expulso no jogo contra o Ipiranga, cumpriu suspensão no segundo jogo. Quando a gente achou que ele fosse jogar contra o Caxias, ele sentiu desconforto, não treinou a semana toda. Parecia que ia voltar no início dessa semana, mas de novo tem essa dúvida, então não sei. Eu deixaria o Bruno Vini e o Bruno Alves, que acho que não comprometem, tá tudo certo. O Kahneman tem que estar inteiro, só se tiver 100%. A grande novidade é o Carbajo, o Felipe Carbajo, seleção uruguaia, que inclusive voltou da seleção com uma virose, só por isso não jogou o primeiro jogo e agora vai estar a pleno. E aí com a volta do Vigiaçante também da seleção, que jogou no primeiro jogo, mas aí não tinha o Carbajo e aí o Renato teve que improvisar ali no setor. Bom, agora sim, agora sim, agora você vai ter o Vigiaçante e Carbajo abrindo o meio campo com os três meias, Bitello, Vina, Cristaldo e Luizito Soares lá na frente. Ganha demais o Grêmio, o Carbajo é um volante condutor de bola, organizador de meio, pisa na área, fez um gol no Grenal assim com o Soares abrindo espaço, motorzinho, muita qualidade técnica, gosto muito desse jogador, tá se soltando cada vez mais. Então é um grande reforço para o Grêmio tentar vencer o jogo contra o Caxias, não vai ser um jogo fácil, o Caxias já mostrou dificuldades contra o Inter, agora contra o Grêmio, empatou o jogo em 1x1, saiu na frente e agora o Grêmio vai jogar diante da sua torcida, ingressos esgotados para o Grêmio tentar ser campeão gaúcho no próximo sábado. Gostaram das novidades, das notícias do Grêmio? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!